Shelly News Rosário Pitty Agora isso aqui é só pra mãe velha Agora isso aqui é só pra criança Imagina nois dois na cama Volta a leixa Estrugura Todo é um Ele tá pra saca com o Luna Tá pra bater pra fome Tá pra saca com o Luna Tá pra bater pra fome Lúcia vem Lúcia vem cá Lúcia vem Lúcia vem cá Volta a estudar Volta a chulusa Volta a estudar Volta a chulusa Volta a estudar Volta a chulusa Lúcia Lúcia Volta a chulusa Lúcia Lúcia Volta a chulusa Rosário Pico Ela tá me saca com o Luna Tá me saca com o Luna Tá me saca com o Luna Lúcia V Lúcia V Lúcia V Lúcia V Vou lá estudar Vou lá te luz 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 É com é com o Luna Lúcia V Lúcia V Vou lá te luz Lúcia V Lúcia V Lúcia V Vou lá te luz É Prega tu, prega ta O suena, o dinga Nacé que brate en Cataluza O suena, o dinga Nacé que brate en Cataluza Tome-me Dewe Tome-me aqui Tome-me de Shava Tome-me de Shava Tome-me De Quixi Tome-me di Kiuca Eca fresca, tem sabor de eca, eca fresca, tem sabor de cuca Vossa bala com birra na mão, vossa bala com birra na mão Vossa bala com birra na mão, vossa bala com birra na mão Vossa bala com birra na mão, vossa bala com birra na mão Vossa bala com birra na mão, vossa bala com birra na mão Legenda por Sônia Ruberti